Rafael, o acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas estavam no caminhão carregado com pó de carvão. Uma delas ficou presa às ferragens. A polícia acredita que um defeito no veículo pode ter causado o acidente. A cabine do caminhão ficou destruída. 20 homens da empresa responsável pela conservação da BR-050 foram mobilizados para retirar a carga da pista. O pó de carvão se espalhou por 300 metros do trecho de descida, que dá acesso à Uberlândia. O trânsito ficou lento nos dois sentidos. Da praça de pedágio, começo do congestionamento, até a chegada em Uberlândia, demorou 40 minutos. Rafael, a vítima presa às ferragens, o passageiro, foi levado a consciente para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Com imagens de João Cléber Lino, Ellen Vilela, da BR-050, para o Balanço Geral.